A garotada tem um motivo a mais para querer uma vaga nas equipes que vão disputar o Sub-17. É que tem competição pela frente, organizada pela federação. O Piauí está buscando jogadores e no campo do Buenos Aires, Peneira está relacionando os melhores. A diretoria aceitou, deu a oportunidade, a gente está fazendo nos bairros, a gente está fazendo aqui no Buenos Aires, né, é o local que vai ser o centro de treinamento do Piauí para essa competição Sub-17, mas a gente vai extinguir também em outros bairros, né, está divulgando o dia junto à imprensa, um dia de peneira que a gente vai estar fazendo em outro bairro juntamente com os presidentes do centro esportivo para que abra esse espaço para que a gente possa estar em busca de valores para o futebol do Brasil. Para a garotada, é o momento que eles estavam esperando para aparecer e mostrar o seu futebol. Mostrar o futebol para o professor Marcão aí e fazer o melhor que é possível aqui para demonstrar um bom jogo para ele. É o que todo mundo sonha, né, chegar aqui, demonstrar um bom futebol para poder ir para o profissional do time. É importante que as equipes abrem esse espaço dentro do Sub-17 e aí, quem sabe, ser visto para o profissional, né? Sim, sim, aí é demonstrar o talento que eles têm aqui, né, poder ver, visualizar o futebol que esses moleques têm e levar lá para o time profissional. Cada um acredita que vale a pena participar e disputar uma vaga entre tantos garotos. O Sônio continua movendo esses pequenos boleiros. Aqui, os garotos ainda na cidade, são todos, querem ter um futuro com a bola, né? Aí, tem esse time que está dando oportunidade para a gente ser jogador. Sim, como passar aqui na peneira, para a gente entrar no time aqui, para a divisão de base, para a gente poder futuramente ir para o profissional e até jogar fora do Brasil.